Música Minha vidinha, tudo bem? Vamos aí pra mais um recebido Mais um super recebido Linda Cintia Multimarca Vou pegar a caixa que tá muito linda essa caixa, pera aí Olha só que caixa linda Aí ela colocou aqui ó Abre de lado Ih gente, como é que abre de lado? Ai meu Deus, tô confusa agora Caixa tá muito recheada Uma caixinha muito linda Coisa uma caixinha de Natal, né gente? Olha que coisa linda Vamos abrir então, se você gosta de recebido Se você gosta de produtinhos, já se inscreve Já deixa o seu like, tá? Senão você vai esquecer Deixa um like e se inscreve aqui no canal, tá bom? Porque tem outras caixinhas aí pra abrir Vamos começar então, ó Vou abrir essa coisa linda que tá super cheirosa Não faço ideia do que tem aqui dentro, mas tá cheiroso Ai Cintia Já vou no Instagram da Cintia, tá? Lá no Nabil dela no Instagram Tem o link da lojinha dela Da lojinha online dela Então vão lá Dá uma pesquisada, dá uma olhadinha Ver as promoções Comprar, tá bom? Tá com bastante promoção Essa é a Black Friday Ela tem postado lá no Instagram dela Então vai lá acompanhar o Instagram Porque ela posta tudo lá E eu acabo compartilhando também Nos meus stories Então vão lá Tá tendo muita promoção boa Aproveita aí, ó Décimo terceiro, final de ano Aproveita Ó Porque na verdade é uma caixinha assim, ó Ah, entendi, ó Ela é assim Tá vendo? Ai, que coisa linda! Olha, gente Me dá um redadinho Sully, amor da minha vida Sua linda Eu vou dar na cara dela Esse recado lindo Que ela colocou aqui Vou colocar aqui na minha Heelight Porque é muito fofo Eu preciso mostrar pra vocês Como é que fica aqui na Heelight Estou devendo isso pra vocês Eu vou postar lá no Instagram Chocolate Um lugar bem bonitinho Muito fofo Vamos lá Esses aqui são da Natura, tá? São produtos da Natura Recebidos da Natura Que eu já pirei Só de olhar assim Eu já morri Cheiroso Que caixa cheirosa Vamos lá Ela mandou aqui uma amostrinha Ó Lançamento do ciclo 19 Que é um hidratante Nossa É cheiroso, hein? Eu tô sentindo aqui É um hidratante É um creme, né? Corpo De lima e flor de laranjeira Nós estávamos, inclusive, esses dias Eu já senti a conversando Que eu amo coisas cítricas No verão, sabe? Amo coisas cítricas no verão Então provavelmente ela me mandou isso daqui Pra eu ver se eu gosto ou não Acho que eu vou até abrir agora Ai, o que é amostra? Eu já vou abrir Esse daqui é o lançamento do ciclo 19, ó Vamos lá Vamos lá Porque eu amo cremes hidratantes Se eu tirar esses anéis Eu sou viciada em creme hidratante Tem um que ela me deu Acho que foi na primeira taxa Então eu tô guardando ele Vamos ver Hum, que delícia Olha aí Ai, eu gostei desse Ai, que gostoso, Cintia Esse sim Tem um cheirinho de Um cheirinho cítrico Ai, que gostoso Esse é de quê? Vamos ler de novo Lima e flor de laranjeira E ele é bem hidratante, tá? Ele não é um creminho tão fino, não Ai, mas é muito gostoso Fresquinho, sabe? Olha, ele é durinho, ó Tá vendo? Ele não é tão fino, não Muito gostoso esse, Cintia Eu amei Muito cheiroso Ai, que bom que eu passei aqui na minha mão Que tava sem creme na minha mão Gostei desse Vou guardar pra tomar banho na noite E passar ele no banho Depois do banho mesmo Aí ela mandou aqui Um lançamento também Do ciclo 18, ó Que é o Biografia Assinatura Vou abrir também aqui Bem rapidinho Pra sentir o cheirinho Então... Dá pra ver o que eu vou abrir Abre O meu dentista veio fazendo isso Ela me mata Ó Biografia Assinatura Ai, que gostoso É masculino esse, Cintia? Muito gostoso É, esse é o masculino Nossa, é bem gostoso Chega de homem de verdade Hum... Hum... Gostei desse É o masculino Ela mandou E esse daqui É o feminino Ó, ela mandou logo dois Porque ela mandou um pra mim Um pra Ellen Sempre Ellenzinha ama Ó, vou abrir aqui Desculpa, senhora dentista Desculpa Doutora Cássia É, porque ela assiste meus vídeos Ó, esse daqui é o feminino Vamos ver o feminino Masculino eu adorei Muito... Muito gostoso Agora o feminino Ai, que delícia Hum... Biografia Assinatura Feminino Aquele cheirinho Que a gente gosta lá Sabe aquele docinho gostoso Suave Hum... Amei esse, Cintia Nossa, que delícia, gente Ai meu, os perfumes da Natura São top, né São caros São caros Mas são top O bom da Natura É que eles têm bastante promoção, né É o que salva Porque... Nossa, gente Que delícia Uma delícia esse perfume Muito chique Ele, muito gostoso Então, o que salva da Natura É que eles sempre têm promoções Sempre Então, isso é o que salva Porque os preços originais deles Não são baratos mesmo A verdade é que não é barato Mas, sempre tem promoção E aí a gente coloca Mais um pouquinho de promoção Na lojinha dela Por isso que eu falo que compensa Vocês ir lá dar uma olhada Aí ela mandou aqui um pó fácil Agora num tom mais claro Ela escreveu Ai, Cintia Eu vou abrir aqui pra ver, tá Como é que veio A gente já abriu o outro Eu vou abrir esse Pra gente ver Como é que veio essa corzinha Olha, gente Agora sim, Cintia Não sei essa cor mesmo Castanho 22 Amei Agora sim dá pra usar, né, amiga Adorei, adorei muito Vou colocar aqui junto Vou colocar aqui junto Aí ela mandou aqui várias caixas De várias coisas Ela mandou mais um batom, gente Não acredito Ela mandou um outro batom chique Cintia Vermelho Super lindo Que eu amo batom vermelho, gente Que coisa linda, Cintia Nossa, aqui tá mais vermelho pra vocês Mas ele não é tão vermelho Igual vocês estão vendo aí, não Ele é mais escuro Deixa eu apagar essa luz aqui Pra ver se vocês conseguem ver Não, aí ainda tá vermelho e chocante Mas ele não é Ele é mais escurinho, tá Do que vocês estão vendo Lindo Ai, Cintia Você tá demais Você tá demais Aí ela mandou Eu amo isso O hidratante de açaí Cara, eu amo Gente, esse hidratante da minha vida Eu lembro quando eu usava esse hidratante Quando eu tinha algumas 20, 22, 23 anos Oh, saudade E aí ela me mandou Praticamente um kit, né Que eu tô vendo aqui Ela mandou o creme, ó Que tá uma promoção No ciclo 17 Na página 121 Eu não sei se tá falando ainda o ciclo Acho que foi até quinta-feira, tá, gente Não sei Ó, muito É uma delícia esse creme É uma delícia Não vou nem abrir Porque eu tenho um aberto Ela mandou o creme de corporal E mandou também O esfoliante O esfoliante da minha live De açaí também Olha que delícia O meu tá acabando Amei, Cintia Amei, amiga Amei Nossa, eles mudaram aqui em cima, né Agora tá com um pump A recheio que tá colocando o cheiro Cheiroso na caixa Amei, amiga Nossa, amei, amei Cintia Muito gostou desses negócios de banho Só não sei se ainda tá na promoção Aquele lá, tá Vou lá no site dela Dá uma olhadinha Na lojinha E dê uma olhadinha Se o creme corporal ainda tá na promoção Mandou também aqui, ó Ai, ela mandou um body splash Uva verde e água de coco Delícia Perfuminhos Nossa, que delícia Ai, é bem fresh Delian, você ia amar isso daqui Delian Eu é que a gente tem o mesmo gosto de perfume Nossa, que fresquinho, sabe Hum, uma delícia Amei esse Amei Que feroso demais Lançamento, isso Deixa eu ver se ela escreveu alguma coisa Nossa, ela mandou um kit, ó Ela mandou o body Mandou o creme pro corpo E mandou saponetes Ela mandou um kit, cara Kit uva verde e água de coco Hidratantes para corporal e sabonete com boas unidades Este kit é exclusivo do ciclo 17 Não virá nas próximas revistas Mas pode ser que encontre na lojinha dela online Tá vendo a importância de vocês ir lá? Então, porque assim, talvez Se não tá mais no ciclo Pode ser que esteja em promoção na lojinha dela, gente Então vai lá Vai na lojinha dela ali que tá aqui embaixo, tá? E esse é muito cheiroso Se você gosta de coisinhas frescas no verão Sabe aquele cheirinho cítrico fresco? Muito gostoso essa linha Eu me apaixonei, gente De verdade, apaixonei Cíntia Maravilhoso, maravilhoso Olha que cheiro bom Agora que veio o cheiro mesmo Hum, cheirinho que eu gosto Aí ela mandou aqui mais um perfume Águas Verão dourado mais hidratante, ó Ela mandou Aqui Super maravilhosa Acho que vou fazer um vídeo Só mostrando os perfumes O que vocês acham? Os perfumes e os sabonetes Coloca aqui embaixo nos comentários Senão vai ficar muito longo, né? Se for abrir tudo Mandou mais um perfume Que tá em promoção no ciclo 17, ó Então se o ciclo 17 não tá mais valendo Vou lá no site dela Que deve ter lá, tá bom? Ó, esse é o Kayak Ela me mandou o Kayak Feminino Vou fazer um vídeo só abrindo esses negocinhos de corpo Perfumes Esse daqui é o que? Que ela me mandou, essa linda Também é uma Del Colonia Del Corporal Desodorante Da Essencial Ó Essencial Exclusivo Floral Veio em promoção no ciclo 16 Agora só encontra na loja virtual Enquanto durar os estoques, gente Eu não vou nem falar pra você o que você tem que fazer Vou fazer um vídeo só abrindo os perfumes, tá? Já decidi Porque tem bastante coisinha de corpo aqui E por último Ela mandou kits de sabonete Que eu adoro Olha a cara Kits de sabonete Sortidos pra grãs Exclusivos no ciclo 16 Observação Quando é exclusivo Não vem mais nas outras revistas Então não vem nas revistas Porque foi exclusivo No ciclo 16 Então tava lá E ela acabou me mandando Porque ela é muito fofa, né, querida? Ai, gente Que delícia Acabou Ou seja Esse mês Ela mandou só coisinhas de corpo Que eu amo E ela sabe Que eu sou apaixonada por coisinhas de corpo Creme Soliante Perfume Body Splash Eu adoro Principalmente agora que tá chegando no verão Esses fresquinhos Esses cítricos Eu amo Eu amei esse creme aqui também Sim Adorei Achei ele muito tiroso Tá? De tim que a gente gosta Porque eu sei que você também gosta de coisa cítrica Hum De maquiagem foi o pó, né E o mesmo batom chique que ela me mandou E eu amei os dois O pó agora vai dar certo Amiga, glória a Deus E esse foi o vídeo, meu amor Se você gostou Diz um like Que eu vou fazer um vídeo aqui Mostrando os cremes Sabonetes E perfumes Tá? Vou testar Vou cheirar Vamos conversar sobre eles Tá bom? Já deixa o like E já se inscreve também aqui no canal Pra óbvio Vocês assistem esses vídeos, né Chega aí na sua cara A notificação desse vídeo Que vai vir Essa semana Aliás, semana que vem Tá? Obrigada, Cintia Meu amor Muito obrigada Eu amei tudo Como sempre Você é muito fofa Eu fico até constrangida, gente Porque eu já falei isso a ela Fico constrangida Porque as caixas são tudo tão lindas Tudo com tanto carinho Embalado Esses recadinhos fofos Que eu não aguento Então assim Eu fico constrangida assim Tá? Então só posso dizer Cintia, meu amor Muito obrigada Muito obrigada de coração Tá? E pra vocês também, né Um beijinho no coração de você E a gente se vê no próximo vídeo Te espero aqui Linda e maravilhosa Beijão E até lá Tchau 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 Tchau